Os Estados Unidos, em Rio de Janeiro, trabalham no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O que aconteceu? A gente perdendo com a cultura da floresta. A gente está perdendo com o tempo. A gente tem que fazer a floresta dentro da floresta. O floresta é muito importante para transitar e alas. Então, essa floresta é muito importante. O elenco é a floresta. O elenco é a floresta. O elenco é a floresta.